Mata ele, que que é isso? Que é isso? Calma Aí também não Ué, onde plantam? Ah, já tem coisa plantada Eu acho que aqui nem pe... Plantei no lugar errado Eu venho regar todo dia, vai ser meu Vai ser meu momento, vai ser meu momento zen Quero fazer coisas, me conectar com a natureza Eu quero regalo Eu quero regalo Regalo, ei Eu Olha aqui, tem mais ainda aqui Minhoca O crânio de croba Eu já peguei isso aqui? Acho que já peguei, né, o crânio Ou não Minhoca Eu não sei, eu não sei se eu peguei esse minhoca Minhoca, crânio Não sei, vamos ver Ah, depois o gengibre Eu esqueci do gengibre O gengibro Deixa eu ver se eu entreguei Olá, oi Ah não, não, não entreguei o crânio Boa De nada, de nada Aqui não tem gengibre Não Falta mais um pedaço da cobra Ei E... E a gente vê O que vai liberar Qual que é a próxima parte dos periquitos? O que eu tenho que... Qual que é o lugar? Que eu terminei a ponte Ponte Gengibre dá pra plantar? A porta não abriu ainda? Que porta? A porta aqui em cima, não? Tá em inglês ainda, não é isso? Tudo traduzido Menos essa porta Essa porta é em inglês Ela fala em inglês Aqui Seria a loja da ave azul E o quiosque Mas não tem periquito ali Esse pá não vai ter É, tem que esperar, eu acho Eu vou ver de outro lugar Tem mais algum lugar que tem... Tem gengibre aqui? Ah, tem aqui Não, mas não tem agora Acho que não tem mais agora É, eu acho que pode ser que evite softlock Alguma coisa assim Pode ser, pode ser Tem um lugar que pode ter periquito Dentro do vulcão? Porque a gente foi dentro do vulcão depois, né? Não sei se vai ter Ah, aqui Precisa de cinco só Vamos ver Boa, boa, boa A gente vai pegar elevador Mais elevador, vamos Ah, eles estão consertando a ponte Aí, ó Obrigado Boa, boa No caso Foi a ponte do elevador Foi a ponte pra baixo É... Tá Aonde que liberou o periquito agora, será? Vamos ver Onde pode ser que tenha liberado o periquito? Agora a gente tem nível setenta Bom Bom, bom, bom Bom Setenta Oh, descer cinquenta níveis É foda Cinquenta níveis direto Na mina É foda Vamos ver se aqui tem algum Aqui eu acho que não, né? Cacto também não, né? A entrada da ilha É aqui Parece que não E libera na hora Ou é no dia seguinte? Porque pode ser que seja no dia seguinte Só que tenha Esquerda na ponte de lava do vulcão Tem dois lá Regando lá tem Porque a gente já foi lá uma vez Tem periquito pra lá? Não Não sei Deixa eu ver Será que? Não, não tem periquito nenhum aqui Periquito não Tinha nós Ah não Eu tô falando periquito Nós a gente já pegou Nós Nós A gente já pegou Nós Que ano ele tá? Primeiro A gente É, pode ser que no dia seguinte então Vai liberar os periquito Deixa o negócio Ah, tem que enviar também Sem gengibres Então não posso Não posso vender não Não posso vender Sem vender E aí Se eu quiser ganhar muita grana Com a fruta antiga Seria Fazendo vinho com ela É isso Ela fez Os peixes podem ser colocados Nesse lago Então se eu Pegar um peixe Eu posso tacar ele aqui Relaxa Robin Logo menos Fala com você de novo Pode Plantar peixe Enviar Enviar é vender? Não Aqui tá falando Se alguém pudesse enviar Ah, eu acho que é Enviar Eu acho que é vender Os gengibres A gente pode ver Será que é vender? É vender? É vender? Vamos ver Porque eu acho que é no outro dia Não é Tem que colocar na casinha dela Aqui não tá falando isso Quando fala pra colocar na casa Fala exatamente onde é Entendeu? Se é pra colocar na casa Ele fala exatamente onde é Porque a gente já fez um de colocar na casa Bom, acho que por hoje é isso Se amanhã tiver tudo certo A gente desce a mina É pra comer? Fala Fala Vamos ver se hoje tá com Estão de bom humor Ah, um pouco mais de sorte Não vale a pena Não vale a pena A gente vai ter que descer muito Tem que ser na Bateu Achou a escada Tem que estar com muita sorte Eita, pô Oi, tudo bom? Oi, Felps Bom dia, bom dia Você parece estar bem A fazenda tá linda Obrigado Obrigado Você viu os Os espantalhos Então, você tá aqui faz um tempo Tenho certeza que conseguiu tecido Já, certo? Peguei um Você me enviou um tecido Bem, você sabe que dá pra usar tecido Pra costurar vários tipos de roupa Você só precisa de uma máquina de costura Já tem uma Eu tenho uma lá em casa Mas eu tenho aqui Não precisa Passar lá Qualquer hora Não preciso, Emily Valeu Obrigado mesmo De coração Mas é que eu já tenho uma Eu tenho uma aqui do lado Agora você pode usar a máquina de costura Mas eu tenho uma, jogo Eu já tenho uma Para começar a costurar Você precisa de tecido E um item secundário Experimente Veja o estilo único Dá pra fazer Não, Emily É porque eu preciso de dois tecidos Pra pegar picareta É estranho Picareta de tecido Você se pergunta Mas é Muito difícil explicar pra você Muito difícil explicar É, tá Elevador melhor Cara, ela tá tão na sua Não, claro que não, gente Nada a ver O que vocês estão falando Nada a ver É a gravata Certeza É, mas quando os espíritos Estiverem muito felizes A gente vê Melhor Ó o cacto Peguei fruto de cacto Aê Enxada melhor Que talvez Libera alguma coisa no clint Né Esse cocô Deixa eu regar aqui Né Boa Plantou o ovo nulo Plantei 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 o ovo nulo Tá indo Tá indo Ah, deixa eu ver aqui Se é vendendo mesmo É vendendo Tem que vender os gengibres Mesmo É, mas sem gengibres Depende muito de sorte, né Não tem outro jeito De eu pegar A não ser aqui, né Então não tem o que eu fazer Que cocôzinho Pode ser que eu nem consiga completar Ó, porque hoje Hoje veio três só Quem come sem gengibres Meu Deus do céu Então Cinco por dia já dá É que hoje foi três Não foi nem isso Aqui tem chance de ter Ah, tem Tem bastante Boa, 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 boa Deu bom 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 Estamos bem Estamos bem Estamos bem Por isso que eles dão 20 dias, hein Então Será que a missão da mulher Da ilha que deu a foto Não libera coisa? Sim Eu acho que libera sim Só queria saber Como que faz Pra eu achar o O cara Cadê? É a mulher Oi, mulher Não dá nem pra falar com ela Tá em transe ali Não dá pra falar não Ela nem me responde Nem me fala nada É o quente Mas ele não chegou ainda Ah, então nem tem o que fazer Tem que terminar o ano Pro mano vir Nossa Então a gente tem que achar o outro Esquece 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 Não dá Não tem como, mano Achar o outro Por que que achar onde tá? Eu fico procurando Fui pro inverno Verão Primavera E nada ainda de outono Nada Nadinha Nadinha Procurar os papagaio também A gente não foi na moça-mulher, né? Vamos na moça-mulher de hoje Vamos ver se ela tem coisa boa Não, mesmo se tem a papagaio agora Eu tô com cinco nozes já Só Só se custar cinco nozes, né? No nível cinco do vulcão Semente rara Euvita Vinte e cinco mil e duzentos Mas é esse É esse que o Gunter vai entregar alguma coisa pra gente É nesse, é nesse É esse, é esse Eu vi, tá? É agora, é agora Confia, confia É nesse, é nesse Gunter Eu tenho um especial pra você Especialzinho Especial Gunter Esse aqui Você vai ficar de queixo caído Vai ficar de queixo caído Toma Toma, Gunter Eu acho que ele não viu ainda É que ele não percebeu ainda Ele não percebeu ainda Ele, ele Ele não viu eu colocando lá Ele não viu eu colocando lá, gente Ele não viu, ele não viu Ah, cinco irídio Toma É que ele não viu eu colocando É que ele tá em choque Ele tá em choque com isso que eu entreguei Ele tá assim Que porra, caralho Que foda Meu Deus do céu Eita, nossa Que foda Até a próxima coisa que eu for entregar lá Que aí sim ele vai falar Nossa, Phelps Muito foda Aquela que você entregou aqui Toma essa coisa Hiper foda aqui agora Entendeu? É isso Caiu no golpe Que golpe, mano? Não teve golpe Não tem golpe Não tem, não tem isso aí Vendei assim mesmo Dane-se Se dane-se Que se dane-se Ah, é isso mesmo Mú Abandone suas esperanças Que frase Que frase horrível Ai, eu chutei Abandone as... Para, mano Cogumelão, né? Cortar um aqui Corta esse Pronto Só porque eu quero Cogumelão, cogumelão É... Miau, miau Miau, miau, miau Miau Ai, já pegamos Gengibre de hoje Um dezoito A dona mulher É... Hoje não deu para ir na mina O máximo que daria É para passar o resto do dia Matando esqueleto na mina, né? Que vocês falaram que... Dropa As coisas lá, né? Que a gente precisa Que dropa esses aqui É cinco nozes no vulcão? Ah, tá Vamos lá no vulcão, então Vamos no vulcão Vamos no vulcão primeiro Depois a gente vai para esse aí Cinco nozes no quinto andar do vulcão Novo curso do Gunter Como alcançar o outono da sua vida Não, novo curso do Gunter Como receber um monte de coisa E não dar nada em troca Só dinossauro que dropa esses trem Mas eu peguei um deles Como que eu peguei um deles? Que dinossauro? Que dicionário? Eu matei um direcionário? Em algum momento? Ah, nossa Ah, um fragmento de osso Ah, não Mas esse aqui eu já tinha pego Musicão, musicão Quebrar as coisas aqui pode dar Nós ainda, né? A gente Eita Pega a bomba Eu tô falando umas coisas aleatórias aqui Só pra ver se dá aí, ó Mais noz dourada Esse aqui é irídio, né? Boa Musicaço Tuberculose de coco, não Se existe vulcão Se existe vulcão Deve existir o vulco E o vulquinho Tem o vulcubuki Esse é o old Metista Para Vocês estão comendo metista O que vocês não comem também? O que é que vocês não comem também? Cinco Vocês falaram que aqui tem coisa Ah, ó Não, mas não tem Não é aqui Não é aqui Que tem Aonde mais será que tem? Sapato do palhaço O periquito O periquito não tá aqui, não Era pra ter? Ah, mas muitas coisas que era pra não ter Mas não tem E aí vai que não tem, né? É foda Bom Ruim Bom, ruim Legal Médio Ótimo Ótimo Bebê Não faz nada, né? Tchau Bebê E maionese? Que maionese Se for maionese, mano É instrumento? E maionese Entendi Agora entendi É É É É, gente É O Esses daqui Porque eu já entreguei a mão Mão de esqueleto Essas coisas pré-históricas Pega onde? Onde eu iria atrás pra pegar? A caverna daqui Essa caverna Oh, meu Deus do céu Essa caverna Minas No nível dos esqueletos Que é aqui, né? Esqueletos é a partir dos 70 mesmo, né? Porque hoje a sorte não tá boa Não tá boa não, né? Tá neutro, eu acho Vou botar um pouquinho só Os papairo Esqueleto Não tem Esqueleto, esqueleto Não Fragment de osso Fragment de osso Fragment de osso Fragment de osso Nada Tudo Percentagem de drop Fragment de osso Fragment de osso Só Fragment de osso Mande Fragment de osso É, mesmo que a sorte mais ou menos Tá mó bom Fragment de osso Fragment de osso É, não tá me ajudando muito não Nada, nada Nada É meio por cento Que tristeza Não, mas eu tenho Eu tenho um bônus de sorte Será que isso não ajuda? Acho que é não Ajuda Aqui já não tem mais, né? Ah, pera 70 Ah, as cabeças também dropam a coisa? Tem aquele outro lugar então Que daria pra Formar Vamos É, eu vou na caverna da pedreira então lá Não agora, né? Porque Tá tarde É, eu só preciso de mais um, né? Não é? Um ou dois Ah, eu preciso de mais dois, gente Não precisa pegar todos Então se tiver a chance de pegar mais dois desses Tá ótimo Morguiço gritando Berrando Berro, grito É, não vai dar, gente Vai dar, não O Whisky falou que a maior probabilidade é na floresta da Marni Hã? É como? Pegar como? Não entendi Como pegaria? Entender mesmo Não quero não Da minhoca? Ah, da minhoca Ok Ah, porra Hoje foi Nossa Que eu vendi todos os ovos 16 mil Espírito tão neutro Não Agora que eu preciso do espírito mó fodão Não vem Vim de cereja Ovinho de cereja Tá, peguei aqui Uma picareta de iridio Toma Picareta não É inchada Inchada de iridio Picareta não Picareta não Queria picareta de iridio Ia ser bonzão Ia ser bem bom Não é Beleza, me Beleza, me Inchada de iridio Inchada Quarta Não tem a moça mulher Não tem a moça mulher Vamos ver aqui Sem minhoca UAA Tomate Aê, de quarta ela vem Só que só na próxima quarta Então é só sábado que ela não vem por enquanto Só de sábado Bonzão Bonzão Mais um dia que ela vem Bom, bom, bom Legal Rabanete Ah, eu liberei a sala Dessa ilha aqui, né Walnut Room Que tá em inglês Ali no cante Cante No canto A sala ali no canto Liberamos Liberamos Amanhã vai liberar ela Bom demais Rabanete Também tem que entregar Beleza Tamo indo bem Tamo indo bem Mais café Mais caféses Mais uma fruta antiga Pegar gengibre O senhor Que Senhor que Senhor que Aí, ó Lembrava que era tão forte assim Ô meu Deus Eba Eba O Felps vai acabar Que que é isso? Vamos no vulcão Senhor cu A gente vai entregar pro senhor cu A gente vai entregar pro senhor cu Boa Essa esmeralda já não precisa mais entregar Ou entrega de novo É só uma vez lá, né Só uma vez, tá Deixa eu deixar fazendo ovinho aqui então Ovinho Aqui Esses dois eu entrego Vamos entregar Dá pra me entregar É aqui? Não 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 Banana Tomate Beleza Falta trigo e carambola Pera Era aqui também? Pra ser reto? Não Vai lá Rabanite A cachofra, abóbora e miltilo Aos pouquinhos Tamo entregando bastante coisa Tamo entregando bastante coisa Vamos que vamos Vamos abrir esses dois geodos aqui Porque aí provavelmente Deixa eu ver como tá Tá 33 Provavelmente abrindo esses dois geodos Vai vir coisa boa Que a gente vai entregar pro Gunter E ele vai entregar finalmente Alguma coisa pra gente Ou não Ou não Ou não Pelo menos liberamos a moça-mulher de quarta A moça-mulher Garota Vai vir Só não vai vir de sábado Todos os outros dias Garantido Garantido Isso é bom Vamos ver se aqui na Marni Então tem Tem minhoca UAA Falaram que aqui A porcentagem é alta Né Deixa eu ver a minhoca UAA Aqui Minhoca UAA Não Onde tem o passarinho? Eu aposto que ele arrebentou as minhocas Não tem Alta 6% Mais alta do que esqueleto Lembrando que eu tenho buff de sorte Ó Minha sorte é muito alta Tá bom? Eu sou muito sortudo É, hoje não foi Aquela cabeça Então Se a gente for Na Na pedreira ali Ficar matando aquelas cabeças Tem mais chance de dropar a cabeça? 3,1 com buff Nossa senhora Que horror Eu só me locomover aqui Com licença Com licença Dá licença Com licença Com licença Fala aí Tudo bom? Tudo bom? Calma aí 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 Não, omni-ge-rodo Não É, não foi É, não deu muito certo aqui Ainda nada, ainda nada, tem mais um Não foi Dá pra ir de novo? Acho que dá, né? Respauna os bichos? Não respawna Não respawna Não respawna 1,3% de chance com essas cabeças É, melhor ir nos papyrus mesmo Vamos nos papyrus que tem chance de dropar todos os outros, né? Não só a cabeça Tem mais tipos de drop Ou é só a cabeça também? É só a escápula? Nossa, então é difícil aqui Não dá pra gente focar tanto nele não Porque ele é meio demorado Não, porque ele é meio demorado Não, porque ele é meio demorado Ferrovia tem chance de ver que Chibia. Lá, lá, lá. Ah, o Gunter, né, velho. O Gunter quer tudo meu. Tudo que eu pego, o Gunter quer também. Faço todo o trabalho pra ele. Tudo eu, essa porra. Tudo eu. Pegando fragmentos de osso pros outros agora. Fica entregando no lugar. Nossa, mano. Saco, essa porra. Ele entrega porra nenhuma indo por cima. Fazendo todo o trabalho, todo o serviço eu faço. Pra que que eu faço esse serviço? Pra que que eu faço esse serviço? Vou pegar dois de cada, então. Nossa senhora, velho. Tudo eu, essa... Cacetada, mano. Tudo eu. Fazer greve também. Fazer greve. Fica vendo. Não tem esperança. Mas acabou a esperança. Acabou a esperança. Só fragmento de osso também, essa porra, hein? Esqueleto. Não tem mais nenhum. Ô, nessa pracados, mano. Não, o Gunter é só Stork mesmo. Eu queria poder casar com ele só pra poder me divorciar logo depois. Deixar ele todo com crise, resistência, pra todo sempre. Que desgraça. Achei aqui onde era pra eu chegar também, porque aqui não tem mais nada. Que não tem mais nada. Cadê o esqueleto? Não tem mais. Não tem escápula. Não, ossos. Diga não aos ossos. Não acredito mais em ossos. Não existe. Não existe ossos. As chances de artefato. Costela, Vila Pelicano, Escapula, Floresta Sinan, Tíbia, Ferrovia, Vértebra, Ponto de Ônibus. Ah, esse aí é pelas minhocas, né? Pelas minhocas, pelas minhocas, tá. Tem umas minhocas lá, eu acho. Eu, não, acho que alguns desses ossos eu entreguei pro Gunter, certeza. Ele não deu nada em troca, certeza também. Matança de monstro completa. Tá. Eu completei, eu acho que é a quest original. Tem que voltar pro Gil. Matanta. Porque não tava lá. Tipo, tem que voltar. Vamos ver. Esse aí eu acho que era original. O Gildo. Tá aqui, não é? Eu procuro o Gil. Seria ele, não é? Eu acho que não entrega. Gil é o véio. É, então. Mas eu acho que não entrega, não. Eu acho que é o original. Era pra ser ali, mas eu já recebi o primeiro que eu matei da primeira vez com o mod. Ou pode ser o do Mine. Mas eu acho que não. Eu acho que não era. Eu acho que é o original, esse aí. 15 flechas no Mine. Duvido também. Eu não consigo, não consigo duvidar. Porque o original do, do, desse, do Sérgio Valle é matar vários bichos do mesmo, né? Não um só. E aí eu acho que ele mantém essa caixinha de texto, entendeu? Do original, de ter que matar vários. Mas já entregou a recompensa, que é o... Ter matado um só. Pelo mod. Vai virar escápula. Eu acho que não. Acho que é melhor a gente não ficar focando no esqueleto e ficar tentando pelas... Aí, escápula! É só falar que não. É só falar que eu não quero. Que vem. É isso. Você vai falar, ah, eu não quero mais. Eu não tô afim disso. E veio. E veio. Mas falta uma coisa ainda. Falta um pra gente entregar. Olha aqui. Falta um. Costela, tíbia, caveira ou vértebra? Tíbia 3D. Aham. É aí, o resto eu não sei. Tem as minhocas, né? Vamos ver. Qual será que tem mais chance? Uma pergunta. Qual será que tem mais chance? Qual é? Será que tem mais chance? Os caveirão é mais fácil? A gente vai lá tentar pegar o crânio. O crânio. Vender isso aqui, né? Vou vender mesmo. E vamos dormir. Boa. Ó, a gente tá com 30 mil de novo. Espírito de bom humor. Acho que você tem um pouquinho mais de sorte, né? Não é não. Preciso de muita. Preciso de muita. Aqui... Ela vem de quarta e liberou a sala da nós. Sala da nós. Vamos lá já ver a sala da nós. Vamos ver essa aí. Os dinossauros. Mas que dinossauro, gente? Que dinossauro? Não sei que dinossauro que vocês estão falando. Ai, tô ruim aqui. A gente? Nós. Nossa. Uhum. Não tem dinossauro. Eu não consigo. Eu não tenho o do deserto, gente. Eu não tenho. Se eu tivesse a mina do deserto, beleza. Mas eu não tenho. Entramos. O que que é isso? Eita. Ora, ora, ora. Olha quem chegou em minha sala de nozes secreta. Não é tão secreta. Ficou bem fácil de eu saber como... Senhor Cu. Estou realmente impressionado. Mesmo só precisando de uma função das nozes pra ganhar acesso completo na ilha, você decidiu dar um passo além. Seu desejo de entrar nessa porta secreta era tão forte que você se superou para conseguir entrar. Era pra... Era pra eu já ter conseguido fazer tudo da ilha pra eu chegar aqui? Ou... Ou não? Ou era aqui pro começo? Quando que era pra eu entrar nessa porta? Era depois de tudo. Conseguido sem nozes. Ah, entendi. Essa motivação é o que te diferencia, criança. Você tem uma energia muito especial. Dito isso, você não estava achando que o desafio terminaria aqui, não é? Não. Ha ha. Ha 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 ha. Na verdade, o desafio acabou de começar. Eita porra. Na sua esquerda, você achará uma placa com algumas oportunidades muito interessantes. Esses desafios que eu fiz só pra você vão te colocar no seu limite. E é desafio do desafio. Porém, se você conseguir superar os meus desafios, você ganhará uma moeda única. Eu chamo elas de gemas-qui. Eu já tenho algumas. Eu já... Mas eu já... Eu já tenho umas. Não tenho? Eu tenho umas. Eu ganhei já umas. Eu tenho... Eu já tenho, qui. Senhor, eu já tenho. Só não coloque elas na sua boca, criança. Elas são altamente radioativas. He he he. Eu já tenho. Eu já... Você pode usar a máquina à sua direita pra trocar gemas-qui por raras e poderosas recompensas. Parece interessante, não é? Sim, eu acho que alguém como você vai gostar disso. E... Agora, com licença, eu tenho um negócio importante a tratar. Ah, eu tenho 30. Baú de Junimo. Esse poder é de magia. Todo baú de Junimo compartilha do mesmo inventário, tá? Flauta de cavalo, eu já tenho. Lista do estoque perdido do PR. PR pode estar interessado nisso. Funil. Ok. Enriquecedor vezes 4. Eu já tenho um. Esse, né? Bocal de pressão. Coloque um aspersor para aumentar o seu alcance. Que doido. Desconstrutor. Destrói itens criados, mas recupera seu material mais precioso. Já tenho um desse também. Eu ganhei um desse. Chave da vila. Consegue acesso a todos os edifícios da vila em qualquer hora do dia. Caralho. Alma da galáxia. Forge 3 dessas e uma arma da galáxia para liberar sua forma final. Tá, porra. Semente de árvore de cogumelo. Coloque isso na sua fazenda para plantar uma árvore de cogumelo. Já tenho uma. Isca mágica. Eu tenho uma dessa aqui também, né? Acho que sim. Acho que eu peguei um desse. Tempero Ki. Já tenho também. Chapéu do Sr. Ki. Uma réplica do chapéu só. Santuário aquático. Pode ser colocado dentro de casa. Já tenho um desse. Gama de casal exótica. Pode ser colocado dentro de casa. Tá bom. É. No fim, o que parece interessante. Chave da vila. Ou a lista de estoque perdida do PR. Talvez. A chave é boa. A lista parece ser legal, mas eu tenho 30 só. E aqui tem... Ah tá, as missões não são do mod. Envie 100 mil em comidas que você fez. Sua tarefa é chegar ao nível 100 da caverna da caveira. No entanto, você não pode beber ou comer nada enquanto estiver lá. É. Eu não vou escolher nada disso aqui não. É tipo... Sei lá, e o gatinho. O que ele faz? Eita, pô. Medidor de perfeição. O Belisco vai fazer um 3 de 4. Total completo 22%. Onde que é que vai? Estarei sempre atrás das cortinas. Garantindo que o show está interessante. Ou será que estou? Sei lá, mano. Fala muito. Fala muito. A lista é boa pra esse mod aí. É, mas eu teria que fazer as quests, né? Eu já tô com 30. Eu teria que fazer uma quest. Enviar 100 mil em comida que você fez durante 11 dias de comida. Eu não tenho o suficiente pra isso. Porque eu tô plantando um só de cada, sabe? Fala muito. Fala muito. Eu não sei. Eu vou deixar aí por enquanto. Eu não consigo. Eu não consigo. É muito difícil 100 mil. Aí seria pra lista. Ah, aqui eu tenho um. Minhoca! Ah! 3 homens de jogo. Seria mais pra... Pra lista mesmo. Porque eu não tenho nada ali muito que me interesse. Porque eu ganho as coisas do mod. Então não tem nada muito mesmo. A lista atualiza. Então deixa essas aí pra lá. Beleza. Vamos pegar mais aqui gengibre. Suquinho de gema cu. Aqui. Cookie. Mas vale a pena legal, assim, pro mod? Me ajuda legal esse negócio de estoque perdido? Pô, que ajuda, né? Talvez seja bom pra conseguir zerar. É, agora não deu aqui mesmo. Gengibre. Só deu 4. Tudo bem. Ajuda. Vou abrir isso aqui. Mostra a semente independente da estação. Mas aquilo, né, gente? Toda vez que eu libero uma semente, eu ganho a semente. E aí com essa semente que eu ganhei, eu planto e colho ela. E já libera uma coisa. Eu imaginei que fosse isso mesmo. Que ele libera todas as sementes pra comprar independente da estação. Só que meio que... Eu tenho ela, sabe? O máximo seria pra fazer alguns pratos. Que precisa de alguma coisa específica. Mas estação pra gente, meio que tanto faz. Porque eu posso dormir até o final da estação. E pedir qualquer outra estação depois que acabar ela. Então pra essas coisas não é tão útil. Igual o original. No original é bem bom. Ih, nasceu. Ele é meio estranho. Ixi. Qual que é o nome da galinha nula? Você tá softlock na ilha? Não, não tô não. Porque eu estaria. Menos o outono. Ah é! Pro outono seria bom. Mas às vezes... Até eu conseguir essa lista perdida... O outono vem. Robson. Robson. Toemo. Arnilag. 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 É bom, é bom. Galinha é o contrário. Tá aí. Chave da vila vale mais a pena? Mas também não... Pra falar bem a verdade... Não vale. Eu acho que a lista do PR vale mais. A lista do PR deve valer mais do que a vila. Quer entrar em todo lugar, todo momento? Acho que nada vale a pena ali. É, porque umas coisas eu já ganhei. O mod tanto faz, realmente. Eu acho que... Vamos na pedreira ali. Pra ver se a gente consegue o crânio. O crânio. O tambor. A cama vale muito a pena? Ixi, por que? O que é isso? O que é isso, mano? Vamos ver aqueles crânio. Vamos lá, vamos lá. Ela é confortável mesmo. Eu e o Gunter aprovamos. Pera, pera. Vamos ver se vem, vamos ver se vem. Aí, ó. Veio mão de esqueleto. Ah, não, mas a mão... Puta, a mão eu já entreguei, né? Não é a mão que eu quero. É, a mão eu já entreguei. Preciso da caveira pré-histórica. Dropa a caveira pré-histórica? Ele não tem mão, então. Não sei, não entendi muito bem. Um desafio aqui só? Ah, não, mas... Estranho, porque não tem um ícone do mod. Então eu tenho que fazer um desafio aqui pra... Que vale pro mod. Na lista tem um... Ah, então beleza. É porque tá sem o ícone. Aí eu fiquei, tipo... Não precisa, então. Mas então tem, só que não colocaram o ícone mesmo. Enxada aqui? Enxada não funciona aqui nesse chão. Uma missão mais tranquila. Essas missões estão muito difíceis. É, realmente não veio. É, que merda. Que merda. Vamos ver as minhocas, né? Caveira pré-histórica é um artefato que pode ser encontrado cavando as minhocas na montanha. Ah, na montanha. Peraí, vamos ver se as tem aqui. Minhocas. Cadê as minhocas? Cadê as minhocas? Cadê as minhocas? É, não tem minhocas, mano. Zero minhocas. Mioca! Deixa eu ver se tem na ferrovia ali em cima. Minhocas atrás, perto do rio. Tá, peraí. Vou ver na ferrovia primeiro. Perto do laguinho. Que às vezes o olho não bate na minhoca. Nossa, minhoca no olho, para. É, não. Ai. Tem alguma aqui que vocês falaram? Ah, aqui. Eu cliquei errado. O filme. Versão brasileira. Clu, clu, clu. Imagina as minhocas olhando para mim. Ele sumiu. Ele sumiu? Albert Einstein. Versão brasileira. Albert Einstein. É, porra nenhuma. Merda. Merda. Que merda. Vai ficar para a próxima. Vamos ver a dona mulher. Dona moça. Dona moça, mulher. Dona moça, mulher. Estou ficando com raiva desses ossos já. Já estou com raiva desses ossos. Ganhei. Fóssil de anfíbio. É agora. É esse. Sementes de outono. Você planta outono. Eu vou pegar esse aqui, mano. É óbvio. Eu não tenho outono. Eu quero. É óbvio, é óbvio. Essa semente é rara demais para a gente. É, o Gunther já fechou, né? Vamos para cá. Eu vou plantar outono, gente. Segura aí. Segura aí. Vou pegar gengibre. Ô, ô, bananeira. Vamos. Vamos crescer? Vamos, bananeira. Vamos. Tá finão, bananeira. Não, 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 não. É agora que vem o outono. É agora, é agora, gente. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Já pegou gengibre? Já? Acho que eu peguei, mas tinha pouquíssimo. Tinha muito pouco. Tinha muito pouco. Quanto que eu... Vamos ver. 37. Peguei, peguei, peguei. Peguei 4 hoje. 4. Vou prestar atenção ou não? Ah, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Vai vir quadro? Tem uma vara melhor que essa? Será que eu peguei nessa vara? Não, acho que não. Se ele para alguma coisa lá no ilha, acho que não. Não, essa aí é melhor. Tem, mas não nessa versão. Ah, tá. 3 pedras. Não, só na última atualização. Ah, então. Mas essa aqui não é, né? Faz quanto tempo? Vamos ver se você está nesse verão. No verão? Não, mas não estou no verão. Estou na primavera. Eu já passei pela primavera, verão, inverno. Aí eu voltei na primavera. Ah, tem um lugarzinho ali para peneirar. Calma. Ah, e foi embora. Porra, porra. Porra, que parral. Porra, que parral, mano. Demorei, demorei. Ele ouviu que eu ia peneirar, ele foi embora. Oh, meu Deus do céu. Vem. Não, não é. É só até as oito, né? Acho que nem tem mais o negócio. Olhei para o horário agora. Me decepcionei. Me decepcionei. Estou decepcionado. Estou decepcionado, é forte, hein? Se alguém fala com você assim... Estou muito decepcionado com vocês. Fica aí, tá? Porra. Desculpa. Desculpa. Dormi. Não tem mais o que fazer aqui. Decepção, então. Ela acha que hoje a moça mulher vai entregar coisa boa. É hoje, é hoje. Não, mas eu já plantei o negócio do... A semente de outono lá na ilha, né? A ilha é gengibre e dá para plantar tudo, né? Está neutro. É, realmente. Nunca mais os espíritos estão felizões. Nunca mais, nunca mais. Festival do ovo. É amanhã. Boa. Estou na velocidade, mano. Eu só tenho que saber onde estão os ovos. Mas eu estou na velocidade e dá para pegar todos muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido, muito rápido. É amanhã. É, os espíritos não estão mais gostando de mim. O que eu fiz, mano? Será que é porque eu caguei no quintal deles? Só por causa disso? Só por causa disso? Por que eu vim por aqui? Eu nem sei. Eu tenho... Está aberto ali em cima. Passando o cacto, mais um morão. Ih! Peguei, peguei. Slime Hutch! Ih, eu vou plantar slime. Vou plantar slime. Vou plantar slime. Espera aí que caiu. Aqui. Normal, normal. Às vezes cai mesmo. Às vezes cai, às vezes cai. Vai voltar, vai voltar. Ah, é a Robin! Ô, Robin! Robin! Alô! Eu tenho que ir no Gunther também. Gunther, é. Robin! Bom, mas pegou o nível 9 aqui. Pegou o nível 9 e caiu. Não sei se eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Vou continuar jogando. Ele só volta. Ih, travou. Ih, peraí, ó. Estragil. Now you're connected. Ah, beleza. Voltou, voltou. E eu peguei desconto na moça. Peguei desconto na moça. Boa. Pegou, 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 pegou. Logou, logou, logou. Mais desconto, então. Legal. Vai ficar mais barato as coisas pra comprar lá. Que legal. Que legal. Muito bom, muito bom. E aí, gengibre. Deixa eu aguar o feijão. Aguar o feijão. Boa. Vamos pro vulcão. Vai tá por 22,499 ao invés de 22,500. Não, vai tá mais barato. Esses descontos a gente já pegou bastante. Era pra tá muito mais caro as coisas. Muito. Não, não tem. Era pra ser ali, né? Era pra ser ali. Pegamos 5 gengibre. É o que temos. Rui Barbo. Tem um negócio de Rui Barbo, não tem? Pra eu fazer? Torta de Rui Barbo. Deixa eu guardar aqui. É a torta, é a torta. GUNTER! GUNTER! Ô GUNTER! GUNTER! Achei um negócio muito maneiro. Você tem que ver isso aqui. Aposto que vai me dar um negócio muito maneiro em troca. Deixa, gente. Eu tô desolado. Eu tô desolado. Eu vou oferecer pra ele, pro GUNTER, uma dinamite acesa. Aí ele vai colocar no lugarzinho e vai explodir tudo. Né? O GUNTER acorda todo dia falando, hoje eu vou enganar um outro... Aí, olha lá. Demetrius, eu não mandei você colher tomates. Eu mandei você colher frutas. Porra, Robin. Aí você mandou... Aí você... O que que é isso? O que que é isso, Robin? Que porra de frase é essa? Não entendo. Tomates são frutas. Pô, mas pera. Quando uma pessoa diz que quer frutas, ela nunca quer dizer que quer tomates. Não importa qual seja a classificação científica. Aí ela tem um ponto. Felps, tô feliz que você esteja aqui. Finalmente eu vou poder acabar com essa discussão. Ah não, eu não quero me participar disso não. Eu não quero me participar. Como você falou que lá se fica um tomate, legume ou fruta? Eu prefiro não opinar. Por mais que seja fruta, eu não espero... Ah, come uma fruta. Aí a pessoa pega um tomate pra morder. Não, pelo amor de Deus, né? Come uma fruta, um morango, uma banana. Por mais que seja uma fruta. Eu não consideraria você comer uma fruta como comer um tomate. Legume só porque é contra o Demetrius. Por quê? Por quê, mano? Demetrius é muito chato. Não, eu tô do lado da Robin porque ela constrói tudo pra mim de graça. Ela constrói tudo de graça pra mim. Tudo que eu peço pra ela, ela constrói. Ela tá lá o tempo todo, ela já é inquilina lá. É um legume, é um legume. Sério, eu achei que alguém trabalha na fazenda e saberia a resposta. Porra, Demetrius. Ó, Demetrius. Demetrius e Robin. Tanto faz. Tanto faz. Eu só quero pedir pra Robin construir um negócio de graça lá pra mim, rapidão. É difícil pra mim saber exatamente o que você supõe quando me diz algo. Mas vou tentar melhorar. Amor. Obrigado pela ajuda, Phelps. Oxe, não. Então, Robin. Eu tenho aqui, ó. A casa de gosma. Você pode construir lá pra mim? Nossa Senhora, é gigantesco. Achei que ia ser um pouquinho menor. Achei... Muito grande isso aqui. Meu Deus do céu, Robin. Não tem uma versão menor disso aqui, não? Free casa de gosmas. É grande pra caralho. Eu queria construir aqui no cantinho, mas tem... É muito grande. Tá bem menor na 1.6. Nossa, porque é gigantesco isso aqui. Coloca aqui, ó. Não dá nem pra acessar essa porra. Tá muito... É muito grande. É muito grande. Grande. Construir, depois mover ela. É uma boa. Vou deixar construído aqui. Porque eu não consigo. Eu não consigo! Eu não consigo! Não dá! Eu vou construir aqui. Depois eu movo ela. Depois eu... Não vai! Constrói, depois destrói. Vai ser aqui, ó. Vai ser aqui. Certo, vou começar a trabalhar. Obrigado, Robin. Valeu, hein. As gosmas com uma casona, mano. Casona. Hoje tá neutro, né? Nem dá pra gente fazer o que a gente queria que fizesse, que faz. Tá foda, mano. Tulipa, flor... Flor... Miranda, não. Miçanga. Pedra do oceano. Semente rara. Anel de casamento. Sementes antigas. Queen of Salsy. Ah, a gente vai começar a aprender as receitas. Que legal! A gente vai liberar... A gente vai liberar... Programa de TV. Miranda. Televisão. Aí, ó. Boa! Boa, 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 boa. Legal. TV Lisão. Sempre bom comprar uma semente antiga? Não, a gente tá de boa. A gente tá suave, a gente tá suave, gente. A gente tá suado. A gente tá todo suado. Tudo suado. Eu não sei onde eu fui, porque eu tô fazendo as coisas todo dia. Eu já tô perdendo noção do que eu fui e não fui hoje. Acho que eu já vim aqui, né? Já, eu reguei o feijão. Mas eu peguei a berinjela. Mas eu vim, sim. Eu vivo meus dias muito rápido. Porque é isso mesmo. É muita velocidade. Vou vender os ovos. Por que eu ter deixado o balde ali? Não deixei. Fui burro. Queria mais espantalho raro? Para. Pra eu banir. Pra eu banir. Banir, 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 banir. Banir, banir, banir. Pra eu banir. Boa, 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 boa. É, o que teria seria... Minhoca. U-A-A. Pra ver se vem o... Os pedaços de osso. Caveira pré-histórica. U-A-A. Precisamos, precisamos. Não vem, não vem, não vem, não tem, não vem, não tem. Não vem que não tem. Não precisa, não parece. Não parece. Aqui também, né? Minhoca, minhoca. U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U. Não sei se aqui também tem, acho que não. Eu tava vendo a lista, aí tem tanta coisa presa no Junimu Kart. Puta que páreo. Que triste. A gente precisa muito do Junimu Kart. Se liberar o Junimu Kart ia ser incrível, assim. Eu acho que não tem mais nada naquele JotPK, né? Ah, não, tem... Tem aqui, ó. Minhoca! Não foi. Ajuda nós, Juninho. Porque aqui... A gente já foi em tudo, a gente já zerou. Não teria mais alguma coisa aqui. Porque aqui eu dei aquele comando, mas eu não sei, às vezes será que comando só não foi? Porque a gente continuou liberando coisa aqui. E do lado não tem, gente. Não tem o Junimu Kart. Já foi tudo mesmo? Tá. É, esse aqui não tem, gente. Tá fechado. Ó. Fechadouro em forma de caveira. Tem muita coisa presa. Tem que fazer alguma coisa em específico, assim, sabe? Você foi tudo, mas você ainda não pegou tudo do jogo. Ah, tá. Tudo que tem no jogo eu liberei pra fora, mas as coisas de fora eu não liberei pra dentro ainda. É isso, né? Eu acho que é isso. Ah, tá. Vou ver aqui. Vou ver aqui. É ele, é ele, é ele, é ele. Não é? Ou não? Não, não é não. Não é, não é, não é. Eu preciso dele, eu preciso dele. Se eu conseguir pegar ele, que é até às oito, né? Não. Ele é muito mais cabuloso, ele é cabuloso. Pegar a dica de como abrir o Juninho Kart. Dá pra gente pegar essa dica. De ver aonde que tá. Ou é ele, é ele. Nossa senhora, mano. Será que eu não pesquei o suficiente pra... Vou pegar o jeito... Calma. Calma, calma. Aê! Bora. Vamos, mais um. Mais um completo. Mais um completo. Vamos ver o que vai liberar. Outono. Outono ou o Jot Kart? Me dá o Kart, me dá o Kart. Outono ou também a mina da caveira. Qualquer um, qualquer um. Aqui. Semente de abóbora. Não tá bom. Bom. Não vou reclamar. Porque a gente tá precisando de abóbora também. E é mais uma coisa que pode liberar o outono. Ou... Né? Plantando abóbora. Colhendo abóbora. Pode ser que libere o outono. O Kart. A caveira lá do deserto. Então tem várias coisas. Bem... Mais ou menos outono. É, então. A gente tá liberando o outono sem estar no outono. Liberando o outono sem estar nele. A abóbora vai liberar mais um quadro lindo. Tendo todos os quadros, vai saber que libera alguma coisa também. Não sei, né? Não sei. Bom. Ter todos os... Os espantalhos libera coisa. Isso a gente já tem... Já tem praticamente certeza, assim. Confia. Confia, confia. Bom, de resto... O que temos aqui... Não é algo muito... Muito, muito, não. Isso aqui quando precisar, quando faltar, a gente já entrega. Podia ter botado o peixe na piscina. Mas faz alguma coisa ter o peixe na piscina, gente? Ou só fica multiplicando o peixe? Mas vai que tem alguma coisa, né? Colocar o peixe na piscina e pegar outro. Que dá alguma coisa? Mas acho que não, né? Dinheiro? Ah, mas não é algo que a gente precise agora, mano. Não é algo que a gente precise mesmo. Acho que tá de boa. Por hoje é isso, eu acho. A gente teria que achar onde tá o próximo papagaio. Porque sempre tem um próximo. Onde será que tá o próximo papagaio pra gente comprar? Será que tá aqui? Tem um papagaio aqui, não tem? Não, aqui não tem nada. Eu fui no level 5. Fui, fui, fui. Só vai liberar quando arrumar a ponte do véio. Pode ser que o papagaio tá do outro lado da ponte do véio? E aí por ele tá do outro lado, a gente não tá vendo ele, mas ele tá lá? Pode ser isso, né? A ponte do véio. A ponte do véio. Acho que depois vai liberar outras, então. Vamos aguardar. Aguardemos. Aguardemos. Não tem pro véio, não. É. Bom, vamos dormir, que amanhã tem caça aos ovos. Pega a dica, senão vai ficar repetindo uns dias sem saber o que fazer. Mas eu sei o que fazer. A gente já tá de boa. Ah, hoje nem tem. Ah, é verdade. Informação. Rainha do molho. Batata palha. Batata palha hoje. Hoje tem os ovos. Vamos ver o que a gente liberou. Slime. A gente já fez o negócio de slime. O Robin. Aí, desconto na mercadora. Rainha do molho. E semente de bróbora. Semente de débora. Mais uma pilha. A gente precisa de cinco. Estamos com três. Falta quase. Falta quase. Estamos com três. Vamos plantar essa abóbora. Plantar débora. Quase plantei ali. Não pode. Banana, cresce. Eita. Aqui, ó. Boa. Maçã. Não entregou nada. Pode ser que seja do Mine. E. Aí, ó. Regador melhor. Por causa da laranja. Regador melhor. Pão. Maneiro. Regador melhor. Regador melhor. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ok. Boa, boa, boa. É a segunda primavera. Só foi uma vez no verão. E uma vez no inverno. É, hoje não tem aqui nenhum gengibre. Ai, ai, ai. Dor, dor, dor. Era 50 de XP. Vamos ver se tem aqui. Não peguei a árvore de pêssego ainda. Tem que pegar, tem que pegar. E aqui também não. Então, hoje é um dia que a gente não pegou nenhum gengibre. Que tristeza. Ruim. Maçã e laranja. Que tristeza. Foi hoje Vamos então Pra lá Deixa eu tomar um café Vamos pegar os ovos Falta muita madeira de lei Não, a gente já pegou tudo Vamos pegar os ovos Estamos organizando Ah, é a partir das nove, né? É as nove, é as nove Tá Ovo Onde estão os ovos? Eu não sei aonde estão Puta merda Vamos ver se eu consigo, né? Onde estão esses ovos? Vai na fé? Eu tenho que achar todos? Ou só muitos? Eu vou na fé, eu vou na fé Tem um ali, ó Para Não Tá Deixa eu ver aqui o que tem Semente de morango Planta sazonal Tá Vamos começar Vamos lá Que eu tô rápido Eu tô rápido É hora de sacar a efetividade Caçar ovo Vamos ver Vamos ver Bora Qualquer coisa a gente começa A gente faz de novo Muito rápido Muito rápido Eu tô muito rápido Eu tô muito rápido Vamos ver o que eu vou ganhar Nisso aqui Olha todos esses ovos Se eu pudesse fazer Que eu não secolhesse lixo Nessa velocidade Era só isso, prefeito? E agora o vencedor da caçada é Felps Aê Aqui está seu prêmio Divirta-se Ah, a gente vai conseguir ter ovelha Não é? Barney Barney é com a É da Das vacas Não é? É Tá, a gente vai conseguir ter ovelha Para fazer tecido Para conseguir uma picareta melhor E descer mais fácil Na mina Boa, boa E o porco? Não O porco O porco não é Nas galinhas? Ou o porco é Nas vacas? Porco também? Pega trufa? Ah, então boa Nossa, ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Só coisa boa Só coisa boa Eu já tenho Eu já tenho O O O das vacas E das cabras Então agora Seria só porco Ou seria ovelha? Eu não sei Com as galinhas é É Robin O pior é que ela já está aqui, mano No caso ela não está Mas ela tem que terminar de construir esse aqui Para eu mandar construir o outro Valeu completamente a pena Valeu muito Valeu muito Foi bom demais Ganhamos coisa Hoje foi bom Só vamos então Só vamos então Só um diamantão Boa Nice Vamos lá Na próxima vez que eu jogar Hoje foi bom demais Hoje avançamos Hoje avançamos Vamos ver aqui a porcentagem que estamos hoje A porcentagem 71.80% 71.80% Bom demais Ô louco Ô louco Foi 10% Hoje eu acho 7 Acho que foram 7% Talvez 7% A gente estava em 63 Eu acho 71 Bom demais Porque aí a gente coloca a Barney Pega a trufa A gente completa mais umas coisinhas aqui e ali Sem outono ainda Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus